Música Primeiramente, qual foi a emoção de ganhar uma medalha no território brasileiro pelo seu time? Muito gratificante foi para mim, desde quando eu fui para a Olimpíada, fui convocado para ir para a Olimpíada, naquele momento eu já estava muito feliz e já estava muito grato com tudo que estava acontecendo, então eu fui para fazer o que eu sei fazer e fazer o que eu mais amo fazer, que é a ginástica, então eu estava feliz, desde o momento que eu cheguei e competi, independentemente do resultado eu já estava satisfeito de estar podendo representar o Brasil na Olimpíada. Qual foi a sua principal motivação para começar a ginástica? A minha principal motivação foi, acho que a Dani Santos, ela que foi minha inspiração, ela que me deu esse brilho no olhar da ginástica, de começar um esporte, de ter um ídolo, então acho que ela foi a minha motivação, conhecer ela também me motivava bastante. Você ganhou, em 2016 o bronze, com o Diego e o Arthur ganhando a prata, eu queria saber como é que você lida sendo um dos sucessores do Diego, se você sente alguma pressão, alguma coisa em si? A gente sabe, né, que agora qualquer competição que for vai ter esse peso de medalhista olímpico, de qualquer lugar vai ter isso, então é trabalhar muito a cabeça também, principalmente, porque treinamento físico a gente tem todo dia, seis vezes por semana, seis horas por dia, Então pronto a gente está fisicamente, mas tem que trabalhar a cabeça para saber lidar com esses fatores externos, com essa pressão, com o árbitro, com as pessoas falando também, se você vai mal também vão te criticar, se você vai bem também vai ter crítica. Então é sabedosar isso, trabalhar bastante o psicológico, que conta muito na hora até chegar em Tóquio, em 2024, trabalhar bastante. Eu queria saber como é que está seu psicológico depois da sua lesão, porque eu já passei por isso no ano passado e fiquei bem mal. Eu queria saber como você está lidando com isso. Agora está mais tranquilo, né, que não é a primeira cirurgia, já fiz cinco, então já sei lidar um pouco com essa cirurgia, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então estou trabalhando aí esse meu defeito de ansiedade, de querer já voltar a treinar, de querer já antecipar tudo, mas eu sei que tudo tem seu tempo, não dá para eu querer acelerar, senão eu vou prejudicar mais para frente. Então é focar na recuperação, estou focado na recuperação e quando eu ficar zerado, eu vou voltar a treinar 100%. Eu queria saber qual a sensação de ser convidado para ser o atleta símbolo do festival que você vai iniciando. Ah, eu fico muito honrado de estar podendo receber esse convite, do convite do colégio, estar podendo aqui, porque como a Daiane foi minha inspiração, não sei como a gente afeta as pessoas, eu sei que é muito importante ter essa troca, ter essa relação e ver que é possível você chegar lá, sabe. Antigamente, quem era esportista de alto rendimento que a gente via era japonês, americano, europeu e era muito difícil ter esse contato. E hoje a gente tem atletas olímpicos, assim, que vão para a Olimpíada, que são medalhistas aqui no próprio Brasil e a gente tem essa oportunidade de ter esse contato, muito importante, assim, para todo mundo acreditar e acreditar que é possível também. Arthur, eu queria saber qual que é a mensagem que você tem para passar para os atletas que vão competir nesse festival? A mensagem que eu deixo é que vocês competam, que vocês tenham muita disciplina, muito foco, muita determinação e respeito com o próximo, principalmente, né. E fazer o que vocês gostam, se divertir no que vocês estão fazendo, porque isso é mais importante, não ser obrigado, ficar de mau humor é fazer por diversão e aproveitar bastante essa conversão. E aí